Voltamos então do terceiro e último bloco do Pensando Bem e vamos agora, além das considerações finais, ainda tem muitas questões que vamos tentar. Tem muitas questões, Francisco. Vamos transformar esse terceiro bloco em um bloco. E Alexandre, vamos ver um pouco a responsabilidade social, a população, a comunidade tem também a responsabilidade para fazer as coisas acontecerem nesse assunto que toca tão de perto a vida da população, principalmente das crianças. Enfim, qual a importância da participação popular, da participação social nesse superamento de tantos e tão graves problemas ligados à questão do saneamento básico? Quem começa? Bom, deixa eu fazer um gancho para Alexandre. Aí eu pergunto para o Alexandre, hoje a ABS é uma associação profissional e você tem a associação dos atingidos do UNA, não é isso, Alexandre? É a frente dos moradores presos de casos da bacia do UNA, né? Só que quem é a associação? Quem é que lhe ajuda ou é o Alexandre, é o super-herói que todo mundo olha? Somos poucos super-heróis, assim, né? A sociedade, ela sempre precisa... É bom que nem tenhamos super-heróis. É bom que nem tenhamos, é muito arriscado. Mas, assim, a participação popular é fundamental, né? Eu sempre falo assim, que o sistema, ele fragmenta a comunidade da Antônio Baena, um exemplo. A comunidade lá do Tucunduba, não, é a população, é o cidadão, é o brasileiro, arrecadador de impostos que não está tendo assegurado os seus direitos, direitos humanos. Saneamento básico é direito humano, moradia digna é saneamento básico. É fundamental a participação da população no sentido de cobrar os seus direitos, né? Essa população, padre, nem sequer tem consciência dos seus deveres. Então, fica muito fácil para quem está no comando, no poder, usar, olha, por exemplo, a bacia do UNA, quando se dá um alagamento no bairro do Marco, imediatamente as notas oficiais através da mídia, da Cezã, da Cozã, por seja, de lá de qual algum for. Não, é que nós já temos que aguardar a conclusão do projeto de marco de enagem do Tucunduba. Um exemplo, se dá um alagamento numa rua dos Jirunas, não, a marco de enagem da Estrada Nova está em plena fase de vapor de execução, será problema resolvido quando for concluída a marco de enagem da Estrada Nova. Quando se dá em algum dos bairros que construe a bacia do UNA, não. É a culpa da população que joga lixo nos canais. Façamos o nosso meia-culpa, é verdade. Mas essa omissão, se essa população está jogando o lixo nos canais, contribuindo de forma negativa, se auto-prejudicando, a culpa recai no próprio poder constituído, porque não fomenta, não aplica multas, não fiscaliza, é muito fácil usar. É até uma forma de favorecer o lavar das mãos do poder público, seja ele no âmbito estadual, municipal e federal. Se eximir dessa responsabilidade e transferir exclusivamente... A sociedade não vai se auto-promover a educação ambiental. A contraproposta tem que partir do poder público. Porque nós temos um histórico bem complicado, inclusive dados de educação no nosso próprio Estado, são alarmantes. do acesso à informação. Então, é dever do Estado, assim, promover esse trabalho de informação. Olha, a dificuldade dessa gente... Sem tirar, evidentemente, a responsabilidade também das pessoas. Aí vem a questão, padre, que nós temos que lembrar que qualquer intervenção hoje de obra, tem que ter educação antes, durante e depois. Só que o depois é constante. O macronomate terminou em que ano? Terminou em 2004. Em 2004, nós estamos em 2015. Oficialmente, quando termina, terminou a macro, mas ficaram várias pendências de microdrenagens. Em alguns logradouros, nem sequer foi implantado o sistema de esgotamento sanitário. E mesmo assim, a educação ambiental interrompeu-se completamente. Completamente. Ou seja, a educação ambiental é um vetor de desenvolvimento importante. A educação tem que ser em todos os aspectos. E começa, inclusive, na escola. Exatamente, com o tema transversal. A educação ambiental é um dos maiores entraves da frente dos moradores prejudicados da Bacia Duna. Não é só o alagamento em si. É a própria consciência desses moradores de 20 bairros. Não sabem que existe uma ação civil pública ambiental tramitando no judiciário, onde prevê justamente a manutenção técnica desse conjunto de obras agrupadas em três grandes sistemas. previsto nos manuais técnicos. É objeto da ação. Está lá nos autos da petição inicial. Os três manuais técnicos. E esse desconhecimento, padre, se estende a outras formas de fiscalização. Hoje, Belém tem o Conselho das Cidades. Eu posso esquecer de alguns até. Hoje, Belém tem o Conselho das Cidades. Hoje, Belém tem o Conselho da Merenda Escolar. Tem o Fórum Metropolitano. Tem o Fórum Metropolitano. Tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Tem o Conselho Estadual e Municipal de Saúde. Ou seja, existem diversas instâncias que a população pode participar para cobrar seus direitos. Hoje, a ABS, como uma associação instituída legalmente... Vale um pouco da ABS, da associação. A ABS hoje, por exemplo... Qual é a... Como é que a ABS luta pelo saneamento? Se inserindo nessas instituições que eu mencionei. Por exemplo, a ABS já participou do Conselho Estadual de Saúde. Hoje, nós participamos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tenta implementar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, tenta implementar a bacia, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Guamacapim. Hoje, nós participamos, inclusive... Comitê de Bacia... Hidrográfica do Rio Guamacapim. E que compreende quais áreas, só para a gente entender. Ele pega a montante lá, São Miguel do Guamá, e vem vindo até Belém. Toda essa bacia? É todo o Rio. Todo o Rio. Então, além disso, além do Comitê Estadual de Saúde, que nós já participamos, Comitê de Recursos Hídricos Estadual, nós também participamos do Conselho de Gestor do Parque do Tinga, que é onde fica o nosso mananciagem. Ou seja, é a ABS, ela se insere nessas instituições para poder ter voz. E se um membro da comunidade quiser falar de ensinamento básico, quiser, digamos assim, inclusive, tomar uma iniciativa de elucidar essas questões de conhecimento... A melhor forma é se associar. Mas pode acionar vocês para uma assessoria? Pode, pode sim. É bom deixar o contato aí para a gente divulgar a função. Como o Alexandre fez uma associação, ele tem voz nessas instituições, nessas... Eu digo, mais do que participar da instância, da estrutura, a comunidade se reúne e quer falar sobre saneamento básico. A mesma escola, por exemplo, no espaço público, pode acionar a ABS? Pode acionar a ABS, a ABS pode ir lá com todo o prazer, dar as instruções, pode dar palestras... A ABS está disponível ali em frente ao supermercado na Duque de Caxias, 3226-1624, você pode ligar para a gente. A gente vai às escolas, damos palestras, a gente tem toda a vontade, repete o 3226-1624. O endereço é na Duque de Caxias. Atravessa a Duque de Caxias, em frente ao supermercado, logo no início da Duque. Então, a ABS gosta de incentivar a educação ambiental. A gente já foi dar palestras em Barca Arena, já fomos dar palestras em Bragança, já fomos dar palestras em diversas escolas, porque as pessoas sentem a necessidade da demanda do meio ambiente e da falta de saneamento. Na verdade, o fundamental é organização e participação. Organização e participação a partir dos problemas que a população vive e tem muitas instâncias de participação. Não esperar apenas e tão somente, padre, que o jogo atrasou, porque alagou, mas inclusive na questão do controle, do controle da coisa pública, do controle da ação pública, essa questão na defesa dos direitos e no controle das políticas públicas. Na Terra Firme tem também uma organização de moradores voltada para o acompanhamento da macro-drenagem do Tucunduba. O marco, não só na Terra Firme, mas todos os bairros, o Canudos, o Marcos, vários bairros compreendem a bacia. O Marcos e o Terra Firme estão organizados. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O Marcos está presente em duas bacias hidrográficas, o único Tucunduba. O Marcos é importante, né? Eu queria... O Marcos é importante, né?